E fazendo realmente acontecer, a gente sabe que na língua profissional é bem mais difícil, o trabalho é bem mais árduo, requer mais tempo e investimento, e com certeza a gente vai buscar isso, e um dia a gente vai estar no Olimpo podendo brigar na Open, que é uma das categorias mais difíceis, se não a mais difícil, a gente sabe que lá em cima, o sapatinho é mais baixo, a gente tem que chegar com medo pelas beiradas, que vai mostrar que realmente o Brasil tem potencial, não só eu, mas com vários atletas no Brasil, com certeza a nossa hora vai chegar, porque o Brasil tem potencial, a gente tem que acabar para vencer. Valeu, valeu rapaziada, mais um trabalho, e aí temos um trabalhador mais ainda, para chegar no Arte Clássico em 2018, vai arrebentando bastante isso aí, só que não é nóis. Estou feliz pra caralho, está louco, é bem confrita o resultado, a gente vai voltar para a Sinais, ali pelo visto eu estou no Top 10, fiquei bem no centro de buscar o Audi, a torcida, mano, sempre vai ser para a gente, a gente torce para os caras lá de fora, mas a prioridade é a gente, a gente chegar mais longe possível, mostrar que o Brasil é um celeiro de atletas, top 1, atleta que realmente vem para brigar com os caras de fora. Passa para a Sinais, vamos lá. Passa para os caras de vocês, deixe seu comentário, deixe seu like. Chamou de grilo? Chamou de grilo onde? Não, não, mas também tem iniciativa. Essa aqui, pera aí, essa aqui, vou te lascar aqui. Eu tinha acabado de entrar, né? Aham. Em outubro e tal, não conhecia nada, eu tinha uma quadra, não tinha ninguém, eu estava sentadinho ali, só que também estava em preparação, natural, em preparação é só cabelo, né irmão? É só cabeça, é só cabelo, não é só cabeça. E entrou, caralho, bicho, é bruto, ele foi chegando assim, cumprimenta o geral, é fruto, maralho, agora eu vou cumprimentar ele. Fala grilo, é o... Não, caralho, tu deve ter entendido errado, eu não falo isso não, caralho, tu deve ter entendido errado. O Bruno não ia falar isso, acho que não, acho que não. Eu não falo não. Vai que eu disse, né? É, caralho, eu acho que ele ter falado alguma coisa, ele entendeu assim. Vai grilo. Eu não falo não. Não, mas eu também não vou falar que é que é que ele falado. Não, garalho, não fala isso não. Ali, você falou, agora vou crescer, caralho. É, é, é ente errado, é ente errado, ele falou. Aí, o Galei falou, agora que eu vou crescer, vou ser chamado grilo, nunca mais na vida. Não, cumpriu, tá gentil, mentira. Não, não tem dúvida. Eu tenho esse antebraço aqui. Ai, garalho, o Galei falou que o Brunhal chegou, deu um aperto no ar, falou assim, e aí grilo? Ele falou que quando eu vi a primeira vez aqui, eu cheguei e mantei todo mundo, cheguei e falei, e aí grilo? Eu falei, mano, tu entendeu errado, cara, que eu não falo isso, não. Eu não tô ouvindo o Bruno falando isso, eu não uso nem essa palavra, eu não uso nem essa palavra no meu dialeto, cara, ele fala por resto. É a direção mesmo, ele é a direção mesmo. Mas que da hora, ó. Porra, que animal, cara. Mentira não foi, né? Ei, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não chamei, mas ele entendeu. Então nós vamos marcar um treino com ele pra ver se o... E aí? O bicho pega mesmo. Pra tirar o apelido. É a chance que eu me redimim, então. É isso. Porque eu ouvi errado. É isso, é isso, é isso. Vambora. Big back. Big back. Donário vai treinar hoje? Não. Vou gravar pro Olympia mais tarde. Vai. Para, não para nunca, né? Para não. Agora começa. Agora começa a verdade. Não, é bom. Não, daqui o primeiro semestre é até que de boa, né? Mas daqui até... É pau, hein? Vai começar. É. Guerra do caralho. Agora começa. Bom treinador. Vamos pra porrada na costa. Costa amanhã eu faço peito. Começou a dar uma aumentadinha na dose. Não, não. Comecei agora. Comecei agora. Comecei agora. E é ligeiro, moleque. Olympia, Olympia. Ei, o nego responde em dois dias. Não, comecei agora. Comecei agora. A semana passada. A semana passada. Vai nascer uma genética dessa. Ah? Na próxima vida tem que rezar para pensar com o negão. Tem genética pra caralho. Estava aqui nos enganar, pô. No Olympia eu vi. E ela ficou uns dois dias assim. O sapatinho. É. O sapatinho. Olha aqui como se eu masculinizar assim, ó. Canela, tudo. Falei, caralho. E aí, aí. Como é que está a dozinha? Não posso reclamar. Não. Porque meus exames estavam tudo certinho. Daí eu fiz agora. Já está tudo bagunçado. É rápido, moleque. Os bagaços ligeirinho, moleque. É foda, né? Nem falei nada. Peraí, só entreguei o exame. Tomando as coisas. Ei, toma e não me fala nada agora. Que minha cabeça não fica ruim. Larga de mão. Os ambulantes pediu para fazer os exames negativos. Não é hoje. Não é agora. Não é agora. Só sou algum específico. Prolactina, alguma coisa, tradião, beleza. Agora o resto, só depois. É. É isso aí. Não, é porque esses dias a prolactina minha subiu demais. Mano, aí eu canhãozão, né? Do nada, deu uma... Tipo assim, eu lembro... Você não joga nada de cabergolina, né? Não, não estava jogando. Aí, falei, rapaz, eu vou falar um negócio bem aqui. Falei, de mão tem que estar ativo 100%, meu filho. O dia inteiro. Que diabo foi? Aí, mano, é por causa ou da trembo ou da bold que causa isso, isso e isso. Vamos jogar um pouquinho de cabergolina. E vai baixando a imunidade também. É. Ah, não tem o que fazer. Calória cai, não tem açúcar. A gordura, né? Vai caindo. É, gordura, açúcar. Não tem o que fazer. O cara vai estar... Borracha. Ei, o cara vai estar igual... Ei. Duas semanas antes, você vai assim, deixa quieto, deixa pra lá. Ei, chegou duas semanas antes do campeonato, o cara está igual cachorro de barriga cheia. Esfregar picanha assim... Não quero não. O cachorro não, o cachorro não vai não. Chega picanha na boca do cachorro, o cachorro não. Não tem que gravar essas pangas aí? Não tem que me dar conta. Chega naquelas horas que ele fala assim... Não. O que eu vou lá fazer, irmão? Não vai fazer nada. Não tem que insistir, tipo assim... Aí, não tem tempo ruim, não. A gente dá tempo ruim. Mano, só no passinho. Só no passinho. Só no passinho. Negão enjoado. É o teu Olimpíaco. A trembinha está violenta, meu amor. Desse ano não passa. Desse ano é. Então você e eu. Eu não comecei, já era. Calvo, calvo. Todo mundo fica calvo, que nem o Cruz aqui. Comprovam. O cara é opa. Eu não tenho que parar de brincar. Opa não aquece, só faz. Exato. Eu vou impotir essa mentalidade, né? Parar de perder sério. Chegar e arregaçar. Agora, como é que eles dizem? Essas são as horas que o filho chora e a mãe não vê. Isso que é o mestre da parada. Yeah! Bora. Bora. Boa, meu mano. Bora. Se a frescura é pobre. Vamos. Vamos quebrar essa porra. Fora assim. Bora. Chegou a hora. É o momento. Essa vaga vai vir, porra. Tem que vir, porra. Ok. Vamos lá. Easy. Easy money. Bora. Bora. Quer ser pago. Vamos embora. Bora. Quer ser pago. Vamos embora. Vamos buscar o cheque. Vamos buscar o cheque. Vamos embora. Ok. Ah, caralho. Bora, que se foda. Estou bem pra caralho. Parte mental. O Rudy está acompanhando de perto. Acho que a gente tem algumas buchas aí durante o dia a dia. Todo mundo tem. Ter resiliência na rotina e continuar trabalhando. Estou muito bem. Cabeça boa. O físico está respondendo muito bem. Amanhã tem avaliação. Eu vou saber a posição do Milan. A gente vai saber o que a gente vai fazer de estratégia nos próximos dias. Se a gente vai antecipar a show. Se a gente vai manter o cronograma. E aí, no próximo dia, eu vou falar pro rapaziada. O que a gente vai fazer? Eu dei 129.5. 129 hoje? 125. Caralho. Ontem você estava explodindo, mano. Estava. Mesmo com o carbo baixo. É. Ainda respondeu um pouco. Mesmo você estava fazendo a refeição ali dentro. Uma vez na semana. A mesma é de sempre. A mesma é de sempre. A mesma é de sempre. Acorda bem, o estômago fica bem. Tudo fica bem. Mesma coisa. Importante isso. Caralho, Bruno. Não tem como tirar. Vai esvaziar. Manter essa estratégia. Mas manter chega. O Open é isso, né, Rogê? É isso que eu ia perguntar agora no Bruno. Não, tipo... Perguntar não. É a realidade. O Open é o extremo do extremo em todos os sentidos. É. Você está no limite. É o ápice do bodybuilding. É a categoria Open. Querendo ou não, a minha categoria, a categoria Men's Z, Clássica, você sofre condicionamento. A Open é um conjunto de tudo. Não pode errar em nada, né? Não pode errar em nada. Tem que ficar com massa. Tem que ficar com massa, tem que ficar com massa, tem que ficar com massa, tem que estar condicionado. A Open exige o máximo do atleta. É tudo. O mesmo filho que você tem, eu tenho. É o extremo do extremo. E para quem acha também que o Open não passa fome, passa uma fome do caralho igual. É porque é a Open que não passa fome, né? É. Mas é aberração, né? Tem que ser aberração. Tem que ser aberração o negócio. É os maiores caras que vencem. É o freak que vence. É isso. Então, se você tiver um bom shape, melhor ainda. Mas querendo ou não, é sempre a massa muscular que vai vencer. É a bizarriça, né? É isso. O Brunão, ele já é bem sucedido. Agora falta o sucesso, que é estar no palco do Olympia. É isso. Vambora. Ali vai chegar. Vai chegar. Uou! Let's go! Vamos! 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 Vai! 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 Pega! 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 Você quer merenda, hein? Toma! Aqui não foi para ficar bonito, não. Não. É isso mesmo. Lentinho, né? Não tem como, lentinho. Não. Não vai ter jeito. Ah, ah. Sua técnica não vai rolar aqui. Ah, ah. Deixou bonito para mais tarde. Agora... Agora fudeu. Pega aqui, ó. Fazer. Pega aqui, ó. Fazer. Pega aqui, ó. Acho que eu estou fazendo coisa errada. Tem que deixar mais alto, ó. Mais baixo aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Não conseguiram agente aí, ó. Guerra. Vida ou morte. Defender os seus, Proteger os Seus. Realmente, não existe mais nada do que o objetivo final, que é vencer a qualquer custo, sabe? Os vikings, no tempo de guerra, quando eles iam para o território do inimigo, quando eles chegavam lá, eles queimavam os barcos. Por que que eles queimavam os barcos? Porque a única forma de voltar era vencer a guerra e pegar os barcos do vizinho, do inimigo, para voltar. Então não havia outro objetivo a não ser vencer. Era pau o tempo inteiro, então quando você entra nesse game, você quer realmente ser, ter sucesso. Sucedido tem vários, para ser bom atleta você não precisa ser mistura olímpica, mas para estar lá, você tem que realmente ter esse sentimento, esse querer de guerra o tempo inteiro. Então nós vamos virar vikings aqui porque o Bruno vai pegar essa vaga a qualquer custo. Seja quem tiver no caminho, seja bom mesmo, porque o nosso 110% vai ser entregue aqui. E eu vou, e essa é uma garantia minha porque eu estou com o Brunão até o final. Vambora! Caralho! você ficou pra dentro. Ainda pega o estômago aqui, né? Eu fico com os pés aqui nessa parada. Assim, né? Apoiado pra mim pra fora. É, apoiado aí já no meu estômago não fica. Só um pouquinho pra trás, né? É. Ele já abaixou... Porra! Quase 50%. Já tava comendo que nem uma biquíni. O menino que foi lá abaixou mais a comida ainda. Mas, ela tá lidando super bem com isso até. Bronto, eu senti a sua cabeça boa. É. Pra quem tá nessa quantidade de comida... É, e outra. Entre as faltando poucas semanas. Você tá comendo muito menos que eu, mano. Muito menos. E eu já comi... Come mais, porra, bem mais. Você tá comendo muito menos. Tem refeições ali, faltando três semanas pra tudo. Tinha 300 cheio de arroz. A gente já sabe que vai ter que passar por isso aqui. Toda vez é a mesma coisa. Então o cara já tem que ir ciente que o deserto é isso aqui mesmo. O Bruno já se mentaliza. Já tô fudido mesmo? Fudido e meio. Então foda-se de uma vez. Exatamente. Que merda. Foda. Você parou pra pensar, Tim. Que vida é essa que a gente escolheu? Tanta coisa pra fazer na vida. Pra caralho, porra. Pra caralho. Você caralho é mesmo que tu vai ficar todo que o pio não gosta de comer. Vai passar a hora da tua vida comendo pouco. É os dois extremos. É o extremo de comer muito pra ganhar massa muscular. Depois é o extremo de ser a comida pra sofrer, pra condicionar e tentar segurar a massa muscular. Mano, é um trabalho triplicado, assim. Pra mim era tudo ok. Passar fome, passar fome. O meu peso é aquilo mesmo, é aquilo que eu tenho que bater. Então, querendo ou não, nós batendo aquele peso, nós já temos a garantia, assim, no dia da pesagem tá todo mundo no mesmo grau. Só que na open, isso já não existe. Não tem uma regra. Porque tem um cara mais alto, tem um cara mais baixo, tem um cara mais largo. Então, querendo ou não, é tipo, mano, eu tenho que equilibrar tudo ao ponto de eu me destacar no meio de tudo que tá acontecendo. Porque é cada um com uma aberração de frente, cada um com um ponto forte de frente. É um cara baixo, mais denso, é um cara alto, com mais grossura muscular. Então, porra, tipo, é vários biotipos ali, né? Vários biotipos, vários padrões, dentro da mesma categoria. Dentro da mesma categoria. Bizarro. Caralho, tudo de uma vez, ó. Ah, tá, então. É, você deu um tempo. Vicente. Você prepara aí, ó. Tô me preparando aqui pra você. Bora, só chamar. Só que isso aqui é um aquecimento, né, filha da mãe? Esse aqui é um aquecimento, né? Ah, tá. Conversa dela. Vamos, vamos. Vai. Isso que der, vai. Filha da puta. Bora, porra. Agora, agora. Agora, vença essa porra. Vença, Brunão. Primeiro acreditar, porra. Primeiro acreditar é você. Vamos, bora. Vença, porra. Bora. Brunão, tira aqui isso. Tira aqui isso, porra. Tira. É o último, porra. Desgraça. Foi o resto da energia. O resto do carbo. Eu tô fazendo três vezes na semana, glúte como segundo treino. Eu faço 20 séries. 10 de abdução, 10 de elevação. E mudou em uma semana, hein, Rudy? Não, você, eu vou falar um negócio pra você. Eu tava em Portugal. Tem três semanas. Você mudou de Portugal pra cá. Exato. É tipo dois meses assim. De trampo. De trampo. Em três semanas. Você encurtou, encurtou o trabalho. Isso que eu falo pra galera. Exato. Faz o dobro. Que no final você não precisa se preocupar. É. No final você tá comendo. Só administrar. É só manipular ali e vai comer mais. Vai encher sem preocupação. Exatamente. Chegar atrasado não dá, mano. É. Cabeça vai embora. Qualquer coisa que você coma ou tenta fazer carb up. Fica liso. Você tem que chegar adiantado, mano. Exato. Chegar adiantado. A partir daqui. Cara. Tudo que eu comer vai me fazer bem. Pode comer um boi. Qual é a vantagem e a desvantagem da seropa? A vantagem da preparação. Pra mim. O que é uma vantagem boa. A parte boa. É porque a gente come. Pra mim é a melhor fase. Porque a família é pobre. O pobre come muito. Muito carbo. Que é mais barato. O sofrimento. Eu falo a desvantagem. E entra isso aqui. Na reta final. Pouca comida. Muito volume de treino. Muita porrada. Tem que meter a porrada até o final. Porque. Não vai vir o dry. Não vai vir a densidade. A espessura. Se não jogar carga nisso aqui. Pelo menos os dois, três primeiros exercícios. Tem que explorar isso aqui. O resto é a tarde. Vai. Boa. Vamos. Seu. Vamos. 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 Tá braço. Tá bravo. Tá adiantado. O que a gente faz com o nosso corpo é loucura. Tá estreando já. Jorando aí, né? Quanto é que é? Quanto é que é? Quanto é que é? A gente abusa da confiança, né? Dessa vez foi braguinha. Dessa vez foi braguinha. Olha como valoriza. Valoriza. Olha como valoriza. É isso. Vamos. Vamos lá. Isso! Caralho, perfeito, burrão! Vamos lá! Sempre foi fácil! O bom desse treino é três exercícios. Você vê que no metade do terceiro, o glicogênio já foi. Por isso que é bom. O que eu faço? Eu faço três, aí eu como durante o dia. Aí quando vamos fazer o treino, já tem comida, já tem combustível. Vintão, Brunão! Quer ver se você quer ganhar o campeonato mesmo. Vinta aí! Meio caminho! Bora! Últimos dois! Feito! 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 Entregou tudo que tinha na última série. O que já não tinha, quer dizer. Só tá a capa da gaita aí. Brunão é foda. Mas nessa hora aqui você tem que fazer a diferença, né? Mano... Mostrar o querer, né? O Brunão... Eu venho me surpreendendo semana a semana. Talvez... Mesmo nós por perto questionamos várias vezes sobre não... Ele vai essa parada sério mais uma vez. Se ele ia voltar a ser o atleta que ele foi no passado. E daí... Ele olhou uma vez para mim e falou assim... Se desacreditaram... Espera aí. Vou voltar a acreditar. Espera aí. Porque um guerreiro... Jamais morre. Ou volta... A repetir... E a fazer... Quantas vezes for necessário... Para chegar no objetivo final. E semana a semana... Eu vejo o sangue nos olhos que ela tem. Mesmo enfrentando vários problemas... Pessoais. Tentar mostrar o quanto ela quer... Pegar essa vaga. Então a galera que gosta do Brunão... A galera que se identifica... Com o Bruno Santos... Apoia nessa causa. Porque esse cara... Irá dar muito orgulho... Para essa nação... Que tanto quer ver o sucesso... Desse grande ser humano. Bruno Santos... Pegando essa vaga... Para o Mr. Olympia. Vamos começar a ver... Para a sua volta... Para a sua volta... Então... Isso aqui... Um... Um... Dois... 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 Obrigado. Já... versão ruménia você já bateu. Versão ruménia já... pode esquecer. Essa aqui é a sua melhor versão. Melhor versão até o presente momento. Segurar. Está com densidade. Do que eu te vi ontem... Do que eu te vi ontem, você está mais fatiado hoje. Mais que eu sou mais. O físico está bonito. Pra caralho, mano. Esse está bonito. Por nada, nunca fui assim. Nunca fui assim. Cada vez que você vê o físico evoluindo, você está mais motivado ainda para trazer a sua melhor versão. Lógico. É o que vai acontecer, né? Já vem a transformação em poucos dias. Agora nessa fase, um, dois dias já muda. Eu quero se motivar com isso. Porque se for esperar da rotina da comida, o cara não vai se motivar. Então tem que usar as estratégias para poder continuar trabalhando forte. Tentar chegar na melhor versão possível agora. Mano. É uma boa pergunta. Só que assim. Eu... Vou falar. Vou ser polêmico agora. Meu sonho era ser clássico. Meu sonho. Só que meu peso nunca permitiu. Meu peso nunca permitiu. A minha estrutura não permitiu. Mas meu sonho era ser clássico. De verdade. É... É... Só que assim. Vamos falar em relação ao Open. É... É nítido. Um cara desse... Desse forte. É... É... É um cara profissional. É um cara que consegue várias bolinhas para virar bolinhas. Entendeu? Principalmente ele que a gente tinha aqui... Faz três anos que eu estou na Darks. Entendeu? Já vi várias preparações dele. E mano. Eu... De verdade. Não é... Não é balela. Ele sabe que o seu amigo dele é pra caralho falar isso pra ele. Eu nunca vi ele assim. Sacou? Eu nunca vi ele tão cheio. Faltando tanto ainda. Tão cheio e denso. Como a gente vê praticamente quase diariamente. Ontem a gente fez um treino. Uma gravação. A Darks mesmo. O treino no braço. Ele estava enorme. Eu já assustei. Porque eu vejo ele mais ou menos duas vezes na semana. E hoje eu assustei mais mano. E é um bagulho que não é pra acontecer. Em menos de vinte e quatro horas. Tá ligado? Ele me deu dezessete horas mais ou menos. Eu fiquei mais assustado ainda. Então isso é muito importante. E eu falo de novo. Não é balela porque a gente não fica falando essas coisas aqui. Tá de verdade mano. Tá de verdade. Tá sinistro. Você é louco. E não tem como falar que não né. Então assim. Eu acho que... Eu acho que a categoria escolhe. É isso né Rudi. Bruno tem que ser certeiro agora. Eu tenho que realmente colocar na cabeça. Isso vai acontecer. Colocar essas energias. Pra acontecer. Não pode existir incertezas. Quando a pessoa tem um objetivo. Não tem plano B. Só plano A. Vamos vencer. Vamos pegar essa vaga. Bruno no Olympia. Próximo ano porra. Temos o Brutus aqui pra... Pra fazer escolta. Eu só fico admirando. Você é louco mano. A força de vontade que esses caras tem. Não é pra qualquer um não. Eu vejo na minha né. Mas aqui é absurdo. Absurdo. Parabéns. O Bruno. A gente sempre... A gente sempre conversa. O Bruno é muito próximo. O meu. Eu sempre falo pra ele. Quando a gente vende nas feiras. A gente fala. Cara. Você impressiona muito na feira. Você precisa impressionar no palco. Na mesma forma que você impressiona lá. Porque ele é muito grande. Tem essa circunferência muito grande. Qual que você conquista isso? Com essa densidade. Com essa profundidade de corte. Então os cortes dele estão ficando mais profundos. Então as outras preparações. Ele não estava conseguindo ter minha perna tão pesada. Então não tinha essa profundidade de corte. Dessa vez. Eu acho que ele está com a mão mais leve também. Nas paradas. E com a mão mais leve. Retém menos água. Então. Muitas vezes as pessoas acham que. Ah. Vou usar mais. O físico vai melhorar. Mas a maioria das vezes não é. Quando você usa menos. Segura menos. Então. O físico está muito bom. Então. Está assim. Até adiantado. O que a gente. O que a gente planejou. Daqui a pouco tem que ir colocando o pé no freio. Para não. Para não perder volume. Cara. Sim. Você. Eu acho que nunca vai esvaziar. Acho que não tem. Porque hoje você comeu o que pré treino? 40 gramas de aveia. 45 gramas de aveia. Para um cara que tem 135 kg. É nada. É. Zero carbo. Praticamente. O cara esvazia quando ele não tem densidade. É. Cara. Característica um pouco. Do cara. Então é um pouco a genética. A genética dele. É ser grande. Então ele é um cara que as vezes não vai precisar de fazer um car bump gigantesco. Que daí vai segurar bastante água. Ele já tem um cara. É só ele tomar cuidado. Para ele não perder. Exatamente. Esse arredondamento muscular dele. Então. Todas as poses. Estão bonitas. Elas. Elas. Estão bem. Encaixadas. E tudo mais. Sempre tem um ajustezinho. Mas a gente vai diminuir. Detalhezinho. De coisa. Por exemplo. Dessa vez a perna já está mais esburacada. Mesmo ele entrando perna antes de ontem. Ela vai esconder melhor daqui uns dois dias. As costas entraram mais. O posterior. Está encaixando. Já está encaixando melhor. As costas é um ponto forte dele. Então. É uma coisa que não me preocupa. O que me preocupava sempre. É a questão das pernas. Então as pernas estão cortando. Conforme vai entrando. Parece que ela está aumentando o volume. Mas não está. Está aumentando os cortes. Então vai aparecendo mais trigo. Dá impressão. E ele ainda está fazendo o glúteozinho. Para tirar glúteo estriado. Três vezes na semana. Faço um segundo treino. Tem muito volume de glúteo né. Conforme você for trazendo mais maturidade. Você vem trabalhando ali. Você vem ninando ali. Exato. Aí vai ficando mais fácil de você conectar sabe. Então. Mudei já. Mas. Você vai fazer estímulo dia sim dia não. Ou todo dia. Cara. Nessa fase aqui não tem certo e errado. Você precisa encontrar a estratégia. E a resposta. Que dê certo para você. Exatamente. Cara. Muito bom. Muito bom. Big return. O grande retorno do Bruno. É só manter a cabeça. Manter a cabeça bem alinhada. A única coisa que pode prejudicar aqui é. É a cabeça. Entendeu. Cabeça. Porque. Saúde. Sai de casa para treinar. Comer e dormir. Não vai pegar nada. Comida é limpa. O tempo inteiro. Então. É só a cabeça. Quando o cara consegue estar com a cabeça alinhada. Coisa que ele não estava das outras vezes. Passando por um monte de problemas. Agora ele consegue. Caminhar. Consegue caminhar. Ficou muito bom. Tô. Tô. Tô feliz. Falei para ele que. A gente vai anunciar aqui em primeira mão. Quando vocês. Decidir. Porque todo mundo tá na. Bruno vai competir aonde. No próximo vídeo. Próximo vídeo a gente anuncia. Próximo vídeo a gente anuncia. Mas tá. Tá adiantado o físico. Tá adiantado. Até se a gente quisesse escolher uma. Uma antes. Pra fazer um testezinho assim. Assim tá. E. A escolha da competição. Ela faz parte também. Então você vê que. Muito cara que. Escolhe a competição. Tá lá no Olimpio. Então. Escolheu ali a melhor rota. A maioria dos caras. Eles já tão classificados. Exato. E não. Colocar esse físico aí. Do lado dos caras do Olimpio. Vai ficar legal. Pô. É isso. Ele tava no. Num momento bacana. Assim. É. A gente tava. A gente. O Nando. Colocou a gente ali. Na segunda fileira. Pra gente assistir. O Mister Olimpio. Ele tava assistindo. Eu trocando ideia com ele. Falei. Cara. Por que que nos próximos tempos. No primeiro dia. Por que que nos próximos tempos. Você não investe ali no conteúdo. Ganha o dinheiro. Cuida de você. Cuida das coisas que você tem que cuidar. E daqui a uns anos. Você volta pro palco. Aí dá. Acho que é isso mesmo. Então. Aí no dia seguinte. Ele olhou pra mim. Olhou e falou assim. Pô. Pô. Minha vontade é estar. É em cima. Minha vontade é estar em cima. É isso aí que. É isso aí que me faz feliz. Falei. Cara. Você. Você tem que buscar o que te faz feliz. Entendeu. Então o conteúdo. Vai ajudar ali. Pagar as suas contas. Mas o que te faz feliz. É estar no palco. Então o importante. É estar feliz. Gasta dinheiro. Gasta cabeça. Gasta saúde. Mas tá feliz. Tá encontrando a paz interior. Fazendo o que ama. É isso. E sempre. Sempre o dinheiro vem também como consequência. Nessa história. Cara. O dinheiro vem na consequência. Você tá feliz. Fazendo o que você ama. Fazendo o bem feito. Pode demorar. Aí vem. É. A gente não fazia. Gastava até as cuecas. Não sabia nem quem ia ganhar um real. É. Então. Agora tá mais tranquilo. Gastava até as cuecas pra estar no palco. Então. Isso vai valer a pena mano. Vambora. Tá bacana. Obrigado. Parabéns. Obrigado demais.